Música Vou a tarde vos baldares, vou a tarde vos baldares, já faço contas à vida. Já faço contas à vida, quero que me vão desculpar, se tiver a língua comprida. Mas eu tenho que saudar, o povo aqui duvida. Música Como estás, ó meu parceiro, como estás, ó meu parceiro, faz quadras em condições. Música Faz quadras em condições, viemos para aqui cantar, somos dois aldrabões. E para a senhora da ouvida, vimos a contar os cestões. Na nossa carripa na velha, partimos dois garrafões. E na senhora da ouvida, até sacámos dois piões. Música Vou te dar umas lições, vou te dar umas lições, que eu sei que gostais de mim. Vou a tarde, minha gente, para começar sou assim. Música E cá chegou o Gonçalo, lá da Pobla de Varzim. Lá da Pobla de Varzim, vou-te dar o meu recado. Já vieste perguntar, como é que eu tenho passado. Ai meu Deus, ó minha gente, que eu ando tão cansado. Ai que eu ando tão cansado, e vou-vos dar um afoite. Que eu vou-vos dizer porquê, e eu até vos dou um afoite. E eu ando tão cansado, que a mulher não me deixa dormir de noite. Eu vou-te dar um açoite, eu vou-te dar um açoite. E hoje vais-te meter no perigo, não dorme com a mulher de noite. Que ela te pôs de castigo, e para se ver livre dela, esta noite quis dormir comigo. E eu vou-me meter no perigo. Ai meu Deus, ninguém se farta. Eu vou-me meter no perigo. E ai meu Deus, ninguém se farta. Se quisesse a minha mulher, e eu até te vendo barata. E eu até te vendo barata, para fazer a brincadeira. Que eu arranjei uma mulher, só para me lixar a carteira. Não passa de brincadeira. E se não passa de brincadeira, diz que uma velha de barata. Eu não a quero por nada. Que a toalha é muito ingrata. E eu tenho uma lá igual, que gasta dinheiro e é muito chata. Se fosse para trocar de mulher, se fosse para trocar de mulher, escuta bem como é que eu digo. Já não queria mulher nenhuma, que eu não quero mais castigo. Agora até já é legal, só me casava se fosse contigo. Já te vais meter no perigo. Já te vais no perigo. Ai meu Deus, o que ele cantou. Ele quer ficar comigo. Ai meu Deus, o que cantou. Ele está todo contente. Olha dias que experimentou. Já sabes quem eu sou. Eu não sou nenhum canalha. Eu casava-me contigo. Que este Pedro nunca falha. É que eu sóio criar ele. Que ele não tem força na tringalha. Mas eu não sou nenhum canalha. Nem me quero enervar. Muito metido num fardo de palha. Que eu já não estou a gostar. Porque ele veio para aqui falar. E a cantar eu sou um perigo. Se é tu, euro ou milhão. Olha se ficasses comigo. E eu vou-vos dizer porquê. Que eu não sou o rapaz de mania. E este veio armado e esperto. E era aquilo que mais queria. Se ele ficasse comigo. Olha com-me a noite e dia. Pão-te tirar a mania. Pão-te tirar a mania. Se tu não passas de um manhoso. É verdade, meu senhor. Escuta que eu não estou de gozo. Eu sei a moeira ou milhões. Que ele até tem um cojeitoso. Até tem um cojeitoso. Não busquei a enganar. Deixavam na serra de Montemuro. De coube virado para o ar. E eles até faziam fila. E eu não precisava mais de trabalhar. Digo isto a cantar. Digo isto a cantar. E eu já te vou dar o troco. Ele me tinha-me a render. Mas eu não quero dar o troco. Mas se eu me tivesse o pedo. Eu não te vou dar o troco. Com ele eu não ganhava dinheiro. Ele tem o culto a duva da lhoca. E agora levas o troco. E agora levas o troco. Já não há ninguém que me mande. Tenho o culto a duva da lhoca. Mas tenho uma tringalha grande. Se me pusesses a trabalhar. Cantas na tua vez. Os clientes e todos arrebentados. E já não vim o outro dia. Digo duas, digo três. Digo duas, digo três. Que eu sou cristão, não sou judeu. Mas tu davas tudo na vida. Para ter um traseiro como óbvio. Quero um traseiro como óbvio. Para cantar eu vim aqui. Tu veis são o meu traseiro. Que foi aquilo que eu ouvi. E eu tenho um traseiro jeitoso. Para dar peidinhos para ti. E hoje atravessei a serra. E tu as vieste para aqui. Que é para me fazer a guerra. Só falas de culpa atrás e para a frente. E não passas de um chané. Ou as viestes à boleia. Mas acho que vais embora a pé. Mas eu tenho a minha fé. A minha cara fica vermelha. E eu prefiro ir a pé. Do que na tua carrinha velha. Do que na tua carrinha velha. A cantar não somos feios. Olha viemos numa carrinha. Que ela anda a vender os carneiros. Que ela anda a vender os carneiros. Tenho isto no pensamento. A carrinha cheira tão mal. Que eu nem posso vir lá dentro. Tu tens fraco o argumento. Tu tens fraco o argumento. E saíste-me um cabritinho. E saíste-me um cabritinho. E se hoje não te pões a pau. Ainda te vendo por o caminho. Mas se quiseres ir embora. Este Pedro te aguenta. É que a carrinha é velha. Mas tem boa ferramenta. Vamos descer hoje a serra. A mais de cento e oitenta. Mas eu não sei quem experimenta. Mas eu não sei quem experimenta. Porque eu tenho a minha fé. E eu não vou na tua carrinha. E eu prefiro ir a pé. E eu vou dizer como isto é. Que eu estou cheio de sede. Olha tenho uma carrinha velha. Meus amigos nem têm via verde. Meus amigos nem têm via verde. Minha palavra não erra. Podíamos vir pela autostrada. Tive que vir pelo meio da serra. Daqui vou para a minha terra. Daqui vou para a minha terra. Não busquei a enganar. Ela não tem via verde. Mas ao menos tem gaso para andar. Ao menos tem gaso para andar. Escuta bem, ó companheiro. Mas é que se hoje também não tivesse. Eu aqui não sou trapaceiro. Quando chegássemos lá acima às bombas. Ia-te pedir o dinheiro. Porque eu sou o verdadeiro. Milagrosa, santa, justa. Já me está a pedir dinheiro. Que este anda sempre à minha custa. Anda sempre à minha custa. E eu digo tudo o que convenho. Se não fosse aqui o Gonçalo. Não passavas de uns a ninguém. Só dizes o que convenho. Só dizes o que convenho. E eu canto para me entreter. E tu a cantares comigo. Até me havias a agradecer. Que este bem da beira-mar. Que este bem da beira-mar. E ó que eu prometo não falho. E antes de cantar comigo. Tu não bolias um chavalho. Vim fazer o meu trabalho. Vim fazer o meu trabalho. E eu faço esta cantiga. Vim fazer o meu trabalho. E eu faço esta cantiga. Se eu não sabia um chavalho. Vou levando a minha vida. Vou levando a minha vida. E eu vim animar o povo. Acho que eu não estou mal. Que eu vim animar o povo. E olha hoje nesta festa. Eu sou o cantador mais novo. Eu sou o cantador mais novo. E para cantar eu vim aqui. És muito mais velho do que eu. Mas eu ainda te faço ver a ti. E no fim de outubro abraço. Fazes-me ver a mim. Mas não fazes como eu faço. E hoje vi esta castro de aire. Para fazer figura de palhaço. Eu vou te deixar um abraço. Que eu não sou nenhum canalha. Vou te deixar um abraço. Que eu não sou nenhum canalha. Dás-me vontade de rir. Que até a minha voz me falha. Mas eu vou-te responder ao palhaço. Que eu sou um tipo verdadeiro. Há tanto palhaço neste mundo. Que eu corro o mundo inteiro. Mas eu com figuras de palhaço. É que eu vou ganhando o meu dinheiro. É verdade, companheiro. É verdade, companheiro. Que eu gostei desse artigo. Tens ganhado muito dinheiro. E tens dividido comigo. Porque já sabes quem eu sou. Adeus, adeus, ó santa e justa. É que eu vivo assim feliz. A ganhar dinheiro à tua custa. Mas tua voz não me assusta. Mas tua voz não me assusta. Sabes que eu sou teu amigo. O meu avô sempre ensinou. Rapaz, não te metas no perigo. E olha, tu dá sempre a mão. Meu amigo ou mendigo. Meu amigo ou mendigo. Vou já ir desperceber. Se eu não fosse teu amigo. Nem tinhas casa para viver. Canto para me entretene. Canto para me entretene. Sabes que eu sou teu amigo. É o Pedro de Pena Fiel. E hoje não te dou castigo. E tenho a casa pobrezinha. Mas serve para o meu abrigo. Agora tu vivos na mulher. E no fim das meia razão. Se caes de chegar tarde a casa. Dormes na casota do cão. Está calado o meu irmão. Eu vou-te fazer a manobra. Vai-se acabar a questão. Que eu vou-te fazer a manobra. Que eu olhe para viver. Viva a custa da minha sogra. Viva a custa da minha sogra. A minha voz já vos explica. Porque eu sou um tipo fino. E eu arranjei uma sogra rica. E eu arranjei uma sogra rica. Vou-me montar a armadilha. E quando o sogro morrer. Durmo com a mãe e com a filha. Isso vai ser uma maravilha. Isso vai ser uma maravilha. Tu sabes, eu também sei. Isso foi um ensinamento. Que aprendeste e que eu te ensinei. Agora sabes o que eu queria. Vou-te dizer, companheiro. Tu arranjaste uma sogra rica. E não é de nenhum azeiteiro. Tu me assarrumas com o teu sogro. Que eu quero uma viúva com o dinheiro. Mas eu sou o verdadeiro. Mas eu sou o verdadeiro. Que venho da pógua de Barzinho. A minha sogra tem dinheiro. Mas ao Pedro é para mim. Mas ao Pedro é para mim. Que eu vou-te fazer a manobra. Que tu já estás a ficar banho. E não tens coisa para a minha sogra. Não tens coisa para a minha sogra. Que vós já ides perceber. Que eu arranjei uma sogra rica. Que vós já ides que fazer. Que ela tem um rico marido. Aquele que eu estou a ver. Mas eu vejo-me lixado. Olha para lhe dar que fazer. Olha para lhe dar que fazer. Que eu canto a desgarrada. Bendita seja a minha sogra. Que ela não presta para nada. Vai-te imar a camanada. Vai-te imar a camanada. Que tens um fraco argumento. Tu falas de barriga cheia. Vai marcando o casamento. Mas antes de casar. Pensa bem. Que mulher tu só tens uma. As mulheres não fosse a falta que fazem. Não faziam falta nenhuma. Mas quando tu tocai à sogra. Mas quando se fala na sogra. Eu até tiro o chapéu. A minha é tão boa pessoa. É pena ainda não ter ido para o céu. O problema é teu. O problema é teu. Diga lá o que quiser. Olha aí que eu estava a brincar. Que a minha é uma santa mulher. A minha é uma santa mulher. Que eu não vivo de cantiga. Este diz que não gosta de mulheres. Mas eu já lhe vou tocar na ferida. Se não fosse as mulheres. Fazia gaiolas toda a vida. Mas eu tenho-te a partida. Mas eu tenho-te a partida. Vai-te embora camarada. Nunca toca fazer gaiolas. E se a mim não me interessa nada. É que eu tenho as mãos com calos. De trabalhar com enxada. Agora tu és diferente. Eu nem vou ficar calado. Tens tantas espinhas na cara. Que eu já tinha reparado. Faz-me uma gaiola tua minha. Que já devo estar habituado. Ai meu Deus muito obrigado. Aqui no meio do povo. Eu tenho espinhas na cara. Que eu ainda sou um puto novo. Ainda sou um puto novo. Vou fazendo a minha quadra. Mas agora vou-as perder. Que eu já arranjei a namorada. Arranjei a namorada. Sabes que eu sou assim. Mas eu já não canto mais nada. Vou para a poboa de Barzinho. Vou para a poboa de Barzinho. Que eu prometo ser fiel. Dei uma salva de palmas. Para o pedro de Penafiel. Fizemos o nosso papel. Fizemos o nosso papel. E a nossa brincadeira. Viemos a Castro de Aire. Abençoa esta terra inteira. É o Pedro de Penafiel. E o que abraço é o Gonçalo Moreira. Daqui vamos para Penafiel. Daqui vamos para Penafiel. Para outra terra cantar. E vamos descer a serra. Sempre que a roda no ar. Algum sol agarra-te bem. Que és capaz de enjoar. Então eu vou terminar. Então eu vou terminar. Vou seguindo bem certinho. Adeus povo que eu adoro. Vou seguir o meu caminho. Vou seguir o meu caminho. Que eu não digo o contrário. Dai palmas para o Miranda. Outras palmas para o Canário. É como as páginas de um diário. É como as páginas de um diário. Caminhei daia, não erra. Deste palmas para quem quiseste. Caminhei daia, não erra. E um abraço ao Américo Silva. Que é filho da vossa terra. As acânticas acabaram. Já chegou a nossa hora. E aqui fica a despedida. E adeus que nós vamos embora. Já chegou a minha hora. Já chegou a minha hora. Não vou dar os meus louvores. E eu também quero umas palmas. Para todos os cantadores. E eu não me posso esquecer. Destes fieis tocadores. Obrigado, minha gente. Que eu adoro este povo. Que para mim é um prazer. Que eu aqui sou o mais novo. Que eu aqui sou o mais novo. E olha o que eu vos vou dizer. E como diz o meu avô. Ainda tens muito que aprender. Mas olha o que eu vos vou dizer. E vos fazei como eu faço. Sem faltar a educação. A todos deixo um abraço. Até já me doía um braço. Até já me doía um braço. Adeus, adeus camaradas. Começaste a cantar. Já vá ver que não te calavas. E ainda tens muito o que aprender. Oliveiras, olivais. E às vezes se cantasse menos. O Gonçalo ganhavas mais. E adeus que me vão embora. Despeço-me do coração. E ó Deus do céu divino. A esta terra vai a benção. Muito obrigado. Obrigado.